Vai, Dom! Olha ele mexendo, ó. É ridículo esse bicho mexendo, ó. Bota o bicho pra fora assim. Olha a putaria, mano. Olha o pescão nessa porra. É o Reboleixo! Olha o que tem aqui, cara. O que é? O bug? Mini bug. Mini bug, olha aí. Reboleixo, ó. Será que eu não vejo, cara? Tô, tá gravando. A dança do avestrui, vai. Vai, vai. Vai, tu leva um picado na bunda e acha, ó. Não vai ver o que.